Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não nos conhece, eu sou a Claudielle. E eu sou Giovanna, gente, é de Almirante Tamandaré, Paraná. E por aqui falamos de suculentas. E algumas coisinhas a mais. De vez em quando, né? É, de vez em quando, quase sempre. Então, amor, conta para o pessoal sobre o que é o nosso vídeo de hoje. Apesar que eles já viram também aí no tema, né? Já viram no tema, mas enfim. Como é uma dúvida frequente, sempre nos perguntam e tal. O pessoal sempre quer saber o que é melhor, o que é pior, o que vai dar mais... surtir mais efeito, né? Hoje a gente vai falar sobre fertilizantes, adubação, né? Que é a mesma coisa. E também sobre inseticidas para combater coxonilha, pulgões, coxonilhas tanto de raiz quanto as aéreas, vamos chamar assim, né? E é isso aí, gente. Antes de ir para o vídeo, não esqueça, se inscreva também, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E se puder, é claro, deixe o seu like. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, não fiquem no escondidinho, não seja, como diz o outro rapaz, um clandestino aqui nesse canal. Não custa nada clicar aí no botãozinho, não dói, não machuca, vai lá, pessoal. Clica nesse botãozinho com vontade, vamos lá. É muito importante para o canal, galera. Bora para o vídeo. Então, olha só, gente, eu vou começar com vocês aqui, fazendo, mostrando como que eu faço muda das gibifloras, apesar de eu não querer fazer muda para a de gibifloras mais, mas eu vou mostrar como faz a muda por haste floral, porque eu sei que tem muita gente com essa dúvida, recebi algumas perguntas a respeito disso, então eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz, principalmente porque eu quero mostrar, dar uma opção de um enraizador que a gente testou aqui e que foi muito bom, que inclusive eu já usei ele até nos berçários e ele foi muito bom. Então é assim, olha, eu não gosto nada de haste floral nas gibifloras porque deforma demais a planta. Mas, olha, se vai vir aqui, é bom deixar as flores abrirem antes de fazer isso, olha. Ela começou a abrir aqui e eu vou fazer, mas eu vou cortar das outras também porque eu já não quero deixá-las com haste floral mais. Corta assim, de ladinho, olha, para não parar a água, para não ter risco de parar a água nesse cabinho e acabar sendo porta de entrada para fungo, para apodrecer. Olha só. Só isso. E daí aquele caulezinho lá vai secar e vai ser mais fácil de tirar também. Essas flores aqui, olha, não estão abertas ainda, mas eu vou tirar mesmo assim, das duas. Tem que cuidar aqui para não estragar a minha folha diferenciada, mostra ali para o pessoal. Uma folha na folha, olha lá, gente, uma curiosidade. Deixa eu virar ela ali. Olha o tipinho, gente, o que aconteceu? É a minha mão na loa, dá verruga até agora, nada. Mas olha, saiu um parzinho de folha no meio da folha dela. Um par de folha na folha. Vamos lá, mesma coisa. Vamos lá cortar essa outra zona aí. Para quem gosta de gibiflora, é um prato cheio, né, irmã? A planta com haste floral. Haste floral. Haste floral é ouro para quem gosta de gibiflora. Gosta de gibiflora, dá para fazer muita, muita muda. O nosso caso aqui não é que a gente não gosta, é que a gente não tem espaço mais para elas. Uma gibiflora que é rara hoje, só vai ser rara até sair a primeira arte floral. Depois, depois, reproduz muito fácil. É uma das melhores plantas para reprodução. Para quem tem muito espaço em casa, porque para quem gosta de gibiflora, tem que ter a consciência. São plantas que atingem 50 centímetros de diâmetro muito fácil. E é rápido. E é rápido. Então, você vê que duas plantas já vão te ocupar um metro quadrado. Então, nem pensar em quem tem apartamento e tal, porque você vai ter duas gibiflora e já acabou com a tua sacada. E não pode nem tentar reproduzir mais. Não, não vai dar para reproduzir nem nada, porque você vai colocar onde? Elas são lindas, são espaçosas. É aquela coisa, para quem tem muito espaço em casa, gibiflora é uma ótima pedida. Agora, para quem tem pouco espaço, é melhor as compactas. Enfim, mas aí vai do gosto de cada um e achando um lugarzinho para as suas plantas. O que você quer mostrar? E essa... Olha o helicóptero. Essa... para vocês terem uma noção do quanto ela cresce absurdamente rápido, gente, quem assistiu um vídeo que eu fiz falando sobre... que eu fiz o enraizamento delas na chuva, que elas foram podadas e eu enraizei na chuva. No vídeo mostrando o resultado, essa folha aqui, ó, era a folhinha do centro, do miolinho. Eu ainda mostrei ela e falei, mas não danificou muito, não é problema. Já já ela se recupera. E olha já onde está a folhinha do miolo, gente, o tanto que cresceu. Então, o vídeo tem um mês, dois no máximo, né? Ah, eu não lembro de quem está lá. É enraizando na chuva, né, o nome do vídeo. O resultado do enraizamento na chuva. Se der uma procuradinha aí no canal, vocês vão ver. Quem assistir lá vai ver que essa folha estava no centro e ela já está aqui. Essa folha era no miolinho, lá dentro, nas menores folhinhas. Olha só, gente, é gigantesca essa planta. E olha que ela foi podada para enraizar, mas olha só, né, irmão? Essa planta aí já está com 40 centímetros fácil. E olha que está num vaso baixinho, com pouco substrato. Se você dar vaso, isso aqui passa dos 50 centímetros em seis meses. Olha, brincando, brincando. Ela fica gigantesca. Essa electric glow e aquela mão da mão. Enfim, vamos parar de encher linguiça aqui e vamos mostrar como é que faz o enraizamento na estaquia, então, né? É, e daí eu já mostro o produto para vocês. Vamos lá. Então, olha só. Olha só, pessoal. O nosso laboratório. A michórnia, o laboratório do suculenteiro aqui. Enfim, vamos lá. Olha só, gente, essa parte aqui eu não costumo utilizar, mas se você está querendo reproduzir, não descarte, pode plantar, as florzinhas vão abrir, vão continuar o processo delas, vão florir normal e pode sair mudinhas. Nessa parte de cima a possibilidade é menor, mas às vezes sai também. E aqui eu vou dividir em alguns, eu vou dividir essa estaquinha aqui em três. Mesma coisa, sempre na diagonal. Então, olha só, elas já estão cortadinhas. Essa primeira folhinha aqui eu vou tirar fora para poder acomodar ela melhor no substrato. Essas folhinhas você pode tentar colocar para brotação. Não é sempre que brota, mas eu já consegui fazer mudas de folhinhas de gibiflora aqui. Da haste floral eu acredito que seja mais fácil. Então, está aqui e vamos tirar fora esses dois aqui também para acertar melhor. Então, vamos lá mostrar para eles como que a gente faz o preparo. Então, a gente vai usar um enraizador, pessoal, um enraizador comercial. Funcionou bem para a gente? Enraizador químico. Lembrando para vocês que isso aqui que a gente vai mostrar não é fórmula mágica, é tudo ao seu tempo. O produto vai ajudar, vai estimular a planta a fortalecer ela, a enraizar com um pouquinho mais de força e de velocidade. Mas não quer dizer que vocês vão aplicar esse produto hoje e semana que vem a tua planta já está enraizada, já está soltando folhinha. Não é assim. Pelos nossos testes aqui, ela vai enraizar com certeza, a chance de perda é menor. Só que vai ser mais ou menos ao tempo da planta mesmo. Então, a gente usa esse daqui, pessoal, aí ó. Fórmula balanceada para enraizar mesmo, tá? Essa fórmula aqui tem macro e micronutrientes. Mas sobre o macro e micro a gente fala um pouquinho mais para frente. Mas é uma fórmula balanceada que vai ter os nutrientes que a planta precisa, tá? Então, é esse daqui, ó. Quem quiser, produto super barato. Aí você encontra em qualquer floricultura, aviário. Enfim, até pela internet dá para comprar também, né? A gente comprou aqui na floricultura, super barato. Imagina que pela internet, então, olha, é dinheiro de baba. Mas vamos lá, é esse o produto. Então, aqui, ó. 100 ml de água, já está com uma marquinha no copo. A gente mediu pelo copo dosador. Esse produto aqui, ele é líquido. É líquido. E a gente vai colocar nesses 100 ml de água, 10 ml do produto. Eu peguei a seringuinha aqui. O Giovanni está dizendo que não precisava de seringa, que é a medida da tampa. Da tampa. Nem é nada, ó. A tampa ainda ficou a metade lá e aqui deu os 10 ml ali, ó. Vê se você consegue mostrar para o pessoal. Olha, ali a marquinha do 10, é 10 ml, não tem segredo. Tem segredo. Tá, vai misturar ali. Olha aí a ferramenta. Meu Deus do céu. É importante misturar. O bom que corta a planta, depois já vai enraizador na planta. O que que faz? A estaquinha, gente, quando você vai pôr um enraizador por estaquinha, né? Nessa solução... Põe no copo maior, né? É verdade. Por que que eu usei no menor? Isso, isso é só para medir. Isso. Derrama. Isso. Derrama tudo aí. Aí. Então, ó. O corte aqui é onde você vai plantar, né? Para enraizar, você coloca na água, na misturinha. Essa soluçãozinha para plantas com caule lenhoso, precisa ficar 10 minutos e semi-lenhoso 5 minutos. Como este aqui nem semi-lenhoso não é... não, não cabe mais, agora deixe. Como não é nem semi-lenhoso, eu vou deixar aqui uns 3 minutinhos, que já é o suficiente para a planta absorver. O corte é bom que ele esteja fresquinho assim. Se ele já tiver cicatrizado, a planta não vai absorver nada do produto, nada do enraizador. Então, você vai deixar ali alguns minutinhos e depois disso aqui, fazer o plantio da hastezinha. Isso, pessoal. Lembrando, então você fez a mistura, seguiu a indicação do fabricante. É sempre importante ler o que você vai usar, hein? Ler o que o fabricante indica, aplica, faz e fica muito atento ao tempo, gente. Então, a gente vai deixar aqui no máximo uns 3 minutos. Então, não passe do tempo que o fabricante recomenda. Porque daí, de benefício, vai acabar se tornando um malefício, tá? Quando a gente mexe com produtos industrializados, com produtos não naturais... Até mesmo quando os naturais têm esse problema, você tem que seguir à risca aquela receita. É sempre melhor errar para menos do que para mais. Porque de menos não vai funcionar e de mais vai prejudicar. Às vezes funciona, sabe amor? Mas a eficácia vai ser menor, só que é melhor que seja menor do que você matar a sua possibilidade de reprodução. Por isso que a gente usa bem pouco aqui, prefere levar mais no orgânico, como diria, para não correr certos riscos. Mas, enfim, seguindo as orientações, dá tudo certo. Para quem gosta, é uma boa opção. Bom, então aqui a gente vai deixar 3 minutinhos e depois, qual é o próximo passo, amor? Aqui eu vou esperar depois dos 3 minutinhos e vou plantar direto. Não vou esperar cicatrizar, não vou esperar nada. Então vamos mostrar para o pessoal como é que é o plantio aí. Super simples. Nem passou 3 minutos ainda. Não, esse é o nosso vídeo aqui. Só para mostrar para vocês. Exatamente. Porque a gente não acha isso necessário, sabe? Não é assim uma coisa que é do nosso dia a dia. Como a gente falou para vocês, a gente já testou. A gente não liga de esperar o tempo da planta, a verdade é essa. A gente não tem pressa nenhuma, vamos dizer assim. Enfim, mais. Olha lá. Aí você faz a estaquia. Todas elas ficaram bem em contato com... Essa com flor eu não vou colocar junto. Vou colocar uma que nem foi posta no enraizador para a gente acompanhar, ver como é que vai ser. Acompanhar se vai ser diferente. Até pega um canetão lá amor e marca a folhinha. É, daí a gente marca nessa. Isso, marca lá que vai ser a sem enraizador até porque a gente pode acabar fazendo um teste junto com o pessoal. Com enraizador e sem enraizador. Essas aqui que tem flores... É uma curiosidade legal. Essas aqui que tem flores eu vou plantar depois. Eu não trouxe outro potinho com substrato, mas eu vou plantar depois para a gente ver se vai sair mudinha mesmo nelas ou não. E essas aqui a gente vai acompanhando aí nas atualizações do canal. Pessoal, vamos marcar já. S e E. O meu S ficou parecendo um 5. Mas é isso, sem enraizador. E as outras tem. E as outras todas tem enraizador. Então, vamos seguir. Qual que é a outra forma? Continuando nisso do enraizamento. Vamos mostrar essa tolimanense para o pessoal que você cortou ela outro dia, né? Foi durante a semana, não lembro disso. Tinha uma saudável, que é essa, se não me engano, e uma outra que estava começando uma podridão, né? Então, é aquilo, gente. Sempre é bom, de tempos em tempos, você analisar a planta, ver como é que está. E para quem é mais corajoso, de tempos em tempos é bom fazer isso aqui. Fazer a poda dela, para que renove as raízes, né? É, a pessoa às vezes fica com dó, mas faz tão bem para a planta. Ela enraiza tão forte, as de biflora que eu cortei, cresceram bastante. Então, eu já tinha aqui um substrato preparado nos meus vasinhos quadrados de azulejo. Quem conhece a gente sabe que já virou uma marca registrada. Os tijolinhos quadrados, como o vaso e os vasos de azulejo. Então, vamos, aqui eu já tinha deixado até a pedra, já vamos abrir um espacinho. E o coitado do estilete é pau para toda a obra. O estilete trabalha para tudo. Enfim, vamos lá, abre uma cavinha para ela e vamos colocar a moça aqui. A gente já deixou alguns dias cicatrizando, né? Essa cicatrizou naturalmente, como não está em temporada de muita umidade, não precisa passar nada. Lembrando, pessoal, cortou no mínimo três dias aí fora do substrato, em lugar protegido da chuva e tal, para que cicatrize o corte. E ela já cicatrizou no lugar que ela vai ficar mesmo para não precisar de adaptação. Então, eu vou aproveitar aqui já a mesma aguinha que foi feita o... Vou colocar um pouquinho mais, porque vai ser pouca água. Vou aproveitar a mesma aguinha que foi feita a mistura para estaquia, né? Que não deixa de ser uma estaquia aqui e vou regar o substrato com a substância, né? Lembrando que essa mistura do enraizador, nesse caso aqui, e também no caso da estaquia, né? Você vai fazer a rega uma vez por semana, ou normal, como se você estivesse regando a planta, até ela enraizar. Na hora que ela enraizou, você vê que está fortinha, você pode deixar de usar daí, tá? Então é isso aí, ó. Está plantadinha e... Como ela não tem raízes, você coloca só em voltinha para ir estimulando. Não precisa deixar o caule o tempo inteiro no substrato com o enraizador, não. Isso aí vai fazer mal para a planta. Lembrando, gente, seja só com água, ou com enraizador, ou com adubação, o que for. Se a planta ainda não enraizou, ou as raízes são muito novas, fraquinhas, só molha em volta para que umedeça o substrato. Não encharca, porque aí se tiver alguma raizinha nova, essa raizinha vai acabar apodrecendo por umidade demais, tá? Porque dela não tem força para absorver, então tá? Isso. Então você vai umedecer levemente o substrato para estimular as raízes a procurarem água. Nesse tempo, ela se fortalece e vai estar tudo certo. Pronto. Então tá aí duas maneiras de vocês usarem um enraizador. Bom, gente, encerrada a parte do enraizador. Só gostaria de falar que você também pode colocar aquele enraizador borrifando nos bercinhos. Também é válido, também ajuda bastante e não queima as mudinhas dos bercinhos, porque eu testei, tá bom? Agora a gente vai passar para uma outra etapa aqui, sobre a adubação. Essa sim, nas últimas semanas, está sendo usada com frequência, né amor? Porque o Giovanni está precisando aqui para o teste dele. É, vamos deixar claro. Eu usei fertilizantes no início do meu cultivo lá, muito tempo atrás. E depois de algum tempo eu deixei de usar por opção minha. Aí é como a gente sempre fala, opção de cada pessoa. Quem que é essa plantinha aí que fechou-se tudo? A mãezinha. Maria dormideira, dorme, dorme. Maria fecha a porta. Aí. Encostou nela, ela se fecha. Algum bichinho passou, ela se fecha. Água da chuva. À noite ela fecha para dormir. Enfim, é bem engraçadinha essa planta. Mas voltando, não é suculenta, né? Não, é isso que não é suculenta. Vamos lá, pessoal. Voltando ao assunto da adubação, eu usei lá no início e deixei de usar. Mas é uma pergunta sempre frequente. Que adubo vocês usam, NPK, basacote, etc e tal. Famoso NPK. Nada mais é que nitrogênio, fósforo e potássio. NPK. Aí tem as concentrações. O mais famoso é o 10-10-10. Que é a concentração igual de cada um. A quantidade igual de cada nutriente desse. É a famosa fórmula que o pessoal fala. Agora, lembrando, gente. Isso aqui é o principal para a planta. Mas não é tudo. Isso aqui é o que a planta mais consome. Mas, ao todo, a planta precisa de 14 nutrientes. Que são conhecidos como os macro. Macro são esses três. O NPK. E os micronutrientes. Então, aí vai envolver ferro, fósforo, cálcio, magnésio, selício. Vai envolver um monte de outros nutrientes que também são essenciais para a planta. Só que ela consome em menor quantidade. Em menor quantidade. Então, isso aqui ajuda. Mas não é tudo. Você não vai obter o 100% do que a adubação poderia fornecer para a planta. Geralmente, quando você compra a fórmula NPK, só vai ter os três macros. Os três principais. Os outros 11 não estão presentes. Então, a planta vai ficar ainda carecendo de mais 11 nutrientes. Mas, achar os 11 num produto só, eu confesso que não encontrei os 11 num produto só. Mas, o quanto mais você abranger, obviamente, que é melhor para a planta. Eu, como estou com dois experimentos, estou com essa aqui que todo mundo já está cansado de saber. Com essa gavoide no 100% na pedra. Então, se ela está 100% na pedra, ela é 100% mineral. Seria a mesma coisa que quem cultiva aí as suas plantas só na fibra de coco, na casca de arroz, na perlita e tudo aquilo lá. Porque é tudo mineral. Então, daqui a planta não vai extrair absolutamente nada de macro e micro. Só vai conseguir extrair o que tiver na água para ela. É só a matéria inerte que tem aqui. Daqui ela não extrai nada. Enfim, então, quando você faz um experimento, porque eu considero um experimento isso, cultivar uma planta no material inerte, só no mineral, você precisa suprir as necessidades dessa planta. Vocês podem ver, ela está bonita, bem hidratada. Senão, a planta não vai crescer, não vai desenvolver, ela pode ficar doente se ela não estiver se nutrindo. Para a gente conseguir essa nutrição agora, daí tem que ser na adubação química, né? Exatamente. Aí tem que ser químico. Aí não tem como você fugir. Se o teu substrato não tem orgânico, inevitavelmente você tem que correr para o químico. Se o teu substrato é bom na parte orgânica, como é o nosso aqui... Aqui também tem os adubos orgânicos, mas também nem fica legal como que vai ficar colocando aí no meio da terra. Então, não tem como você ficar misturando os orgânicos aí no meio da pedra. Então, eu preciso mesmo de uma adubação química que funcione. Então, o que eu achei mais concentrado também é da mesma marca lá do enraizador, né? Ele tem o macro e também os micros. Está vendo? Fórmula, quando está escrito fórmula, é os macros, NPK, mais micronutrientes, né? Então, essa aqui é mais completa. Ela vai ter zinco, manganês, vai ter bórum, cobre, enxofre, magnésio, cálcio, entre outros, tá? Então, vai ter... Lembrando que essas porcentagens são sempre baixas, 0,1, 0,2, enfim... Não vamos entrar na parte técnica do negócio. Mas você vai precisar de um adubo mais completo. Só o NPK não vai funcionar como deveria. Para usar esse produto, gente, é super simples. Só seguir a recomendação do fabricante, como sempre. Vai ser para um litro de água. Uma colherzinha, que eu sempre esqueço, amor, se é a maior amena... Ah, está escrito aqui, de chá. Uma colherzinha de chá. O dosador já vem no próprio potinho. O dosador já vem no produto. Caso o que vocês comprarem, porque existem vários, centenas de adubos no mercado. Também é outro adubinho que vocês vão encontrar fácil em qualquer floricultura, em qualquer aviário. Barato. Vem bastante. Pela internet, então, vai ficar mais barato ainda. Então, está lá. Coloquei uma colherzinha de chá para um litro. Nesse meu caso, esse fica um verde esmeralda, azul. Sei lá que cor. É um verde bonito que fica aqui a coisa. Fica com a cor de sulfato de cobre, mas não é sulfato de cobre. Não é sulfato de cobre. É, né? Um adubo. Olha lá. O adubo serve também para hortaliça. Serve para outros tipos de planta também. Quem tiver hortaliça e tal, de repente, está vendo aí, vai servir também. Fertilizante mineral. Fertilizante mineral. Aí, chacoalhei bem para misturar, porque tem alguns componentes que demoram mais para dissolver na água que outros. O nitrogênio mesmo é automático. Dissolve na hora. Já o fósforo, o cálcio e outros aí, demoram um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Vou regar a minha planta. Isso. Nesse meu caso, gente, que ela está 100% na pedra, eu vou regar ela uma vez por semana. Porque aqui ela precisa dos nutrientes mesmo, porque ela não está retirando de nenhum outro lugar. Então, eu rego ela aqui uma vez por semana, porque ela não tem outra fonte de nutrição. No caso de vocês, que vocês já usem um substrato, vocês fazendo essa solução uma vez por mês, já é mais do que mais do suficiente. Com certeza. Aduba ali, minha dorme-dorme. Agora vamos... Já abriu a folhinha. Olha, já abriu de novo. Se tocar nela, vai... Isso aí, vocês podem regar normalmente, tá? Eu não fiz o teste... Tá bom já, porque a terra dela está úmida. Eu não fiz o teste regando foliar, tá, gente? Só fiz o teste regando como vocês viram aqui. Regando diretamente no substrato, sem molhar as folhas. Então, como eu não fiz o teste, não tem como eu dizer para vocês se vai queimar, não vai queimar, se vai acontecer alguma coisa. Outra coisa que... Então, como eu não testei, o que eu recomendo é isso. Vocês fazerem e molha diretamente no substrato. Olha só que cor bonita que fica. Outra coisa que eu acho bem válido, gente, é... Quando você for fazer essa adubação... Porque não precisa ser a quantidade de água para uma regra de encharcar, de derramar no vaso. Eu acho bem válido você fazer essa aplicação com o substrato um pouquinho úmido, tá? Se você vai usar para regar suas plantas que estão no substrato normal... É bom que o substrato esteja úmido e não completamente seco. Aí você só coloca um pouquinho para dar uma forcinha para a planta. Que se você faz a regra com o substrato muito seco... Ela vai fazer uma absorção muito rápida de todos esses nutrientes de uma vez. Isso não é bom para a planta. É melhor que o substrato esteja úmido, ela já esteja hidratada... Para que ela absorva devagarzinho, lentamente, esse adubinho. Isso. Então vamos esclarecer mais uma coisa aqui sobre o NPK simples. Só o macronutrientes. Só as três formas. Para quem... Esse você pode usar diretamente no substrato. Então você vai pegar um pouquinho lá, uma colherzinha de... Né? Um pouquinho. E colocar no cantinho do vaso dentro do substrato. Não em pertinho das raízes, tá? Não pertinho do tronco do caule. Vai colocar longe, afastado. Porque não corra o risco de queimaduras no caule e nas raizinhas. Vai colocar afastado. Conforme você vai regando, essas bolinhas vão se dissolvendo com a água e nutrindo a planta. E esse adubo aqui funciona muito bem para o crescimento da planta. Simplesmente para crescimento funciona muito bem. Outra coisa. Vocês podem fazer diluído em água também. A mesma coisa. Uma colherzinha de chá para dois litros de água. Para não correr nenhum tipo de risco. Uma colherzinha de chá, dois litros de água. Rega só no substrato. Como eu disse, eu não fiz o teste regando foliar. Então não vou recomendar. Dissolve uma colher de chá. Deixa um tempinho descansando também. Deixa um tempinho descansando para dissolver bem. Que algumas dessas bolinhas vão demorar mais para dissolver. E rega. Também vai funcionar. Você não vai estar dando todos os nutrientes que a planta precisa. Mas já vai ajudar. Agora sim, gente. Agora vamos falar aqui das temidas coxonilhas de raiz. Que para mim é a pior das pragas. Porque é invisível, né? A gente nunca sabe a hora que está. Na verdade sabe porque a planta começa a apresentar sinais. Se a infestação for muito severa. Se for uma infestação grave, as folhas vão ficando murchinhas, amarelando demais. A planta já não consegue se hidratar porque tem centenas, milhares de insetinhos sugando a seiva dela através das raízes. Eu peguei aqui essa malna brasileira. É uma mudinha feita aqui em casa. E desde que foi feita a mudinha pequenininha que ela está nesse substrato. Por isso que ela está com coxonilha de raiz. Consegue apontar ali onde é a coxonilha para eles verem, amor? Aqui, coxonilha. Isso aqui é coxonilha de raiz, gente. Esse substrato está muito velho. Aqui tem coxonilha. Esses outros pontinhos brancos, pessoal, é aquilo que a gente sempre fala. Raizinha nova. Mesmo ela estando infestada de coxonilhas. Não, a infestação não é tão grave assim. Não é grave, mas ela tem aqui outro pontinho, outro foco do coxonilha. Mas mesmo assim ela está, vamos dizer, entre aspas, saudável soltando raizinhas novas. É, tanto é que ela não está com aparência de doente nas folhas. Porque o caule ficar comprido é natural. Uma coisa importante falar para vocês, pessoal. Vocês tiraram a plantinha de vocês. Olha, outra infestaçãozinha aqui. Quando for pouquinho assim, não precisa se desesperar. Você vai, trata e tal. O que vai realmente prejudicar a planta é ela está assim, você não faz nada. Daqui seis meses você tira, daí está tudo esse torrão aqui infestado. Aí realmente elas vão atacar as raizinhas novas e vai acabar com a planta. No substrato novo, quando a gente faz o plantio da suculenta, a gente usa o inseticida já misturado ao substrato. Então daí ele tem o efeito preventivo, porque está novo. Esse substrato aqui, gente, são quantos meses? Essa mudinha aqui era do tamanho de um potinho seis, quando coloquei ela aqui. Olha o tamanho que ela já está. Então esse substrato não tem mais nada para oferecer para ela. Por isso que a planta vai ficando mais frágil e sendo atacada por coxonilhos. E isso que dá para o pessoal ver que esse aqui é um substrato, o nosso substrato orgânico. Olha lá, vocês verem lá restinhos de folha e tal. Que é o que é o plantas mudinhas. O nosso substrato super orgânico. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, o que tinha de nutriente foi embora. Agora você imagina com o substrato inerte. Aí é bem pior. Enfim, vamos lá, gente. Vamos mostrar como é que... Mostra o inseticida que a gente mistura no substrato. A gente está usando esse daqui, gente. É o Atamix. Não, não vou falar o nome dos outros, não vou falar o nome desse aqui. A gente está usando esse daqui, que é o mesmo do diazetope. Pessoal, esse aqui vem mais por um valor menor. Ele é um inseticida comum, gente. Tanto é que no pacote nem vem escrito todos os insetos que ele extermina. Mas ele é um inseticida, como a coxonilha é um inseto. E como a gente usa muito, porque a gente mistura em todo o nosso substrato, de todo replante, e fazemos muito replante, então a gente busca maneiras mais econômicas. Exatamente, a gente precisa de maior quantidade, então a gente vai buscar a maior quantidade. Para quem tem poucas plantas, pode usar o butox. É que o butox é para dissolver em água. Já que você pegou ele aí, pega uma tampinha e enche uma tampinha dele. Que eu vou mostrar aqui como tratar com a planta sem precisar fazer o replante, gente. Porque aqui nesse balde tem um litro de água. Isso daqui é para quem tem pouquinha planta. Uma tampinha, né? Uma tampinha. Isso, olha lá. Uma tampinha, num litro d'água. Já mudou a cor lá. Ele é até meio oleoso. E o cheiro dele é forte. É super forte. Isso é um produto violento, vamos dizer assim. Misturou ali. E achou uma planta com infestação de coxonilha, você pode tratar dessa maneira aqui. Esse produto também vocês encontram tanto o Atamix, quanto o Jazzetop, quanto o Botox. Vocês encontram em qualquer floricultura, né? Na verdade eu comprei esse Botox no aviário. No aviário também você encontra no aviário. Porque ele é um inseticida, né? Então vai funcionar para... Deixa eu contar para o pessoal o vexame que eu fiz. Porque o Botox eu sempre tive desde o começo do cultivo. Mas você acredita que uma vez eu cheguei na farmácia e perguntasse se tinha o Botox? Porque os vídeos que eu assisti indicando usar o Botox não ensinavam onde comprar. Daí eu tive que sair perguntando no lugar. E você achou que era o Botox de deixar o rosto esticado? Não, eu não sabia, não fazia nenhuma ideia de qual era o Botox que tinha que usar. Mas enfim, como eles são inseticidas usados para carrapato... Por isso que eu falo, a gente quando está começando no cultivo é um caos. Você vai encontrar em qualquer floricultura, qualquer aviário. Olha lá, você não falou nada, mas é o que você vai fazer aí, pessoal. Vocês vão pegar a planta com torrão e tudo e deixar de molho nessa solução. Vou deixar de molho ali para matar essa coxonilha que está nesse substrato. Quanto tempo vai precisar aí nessa solução? Ela pode ficar aí uns 10, 15 minutos tranquila. Ela é bom que fique para absorver bastante, para entrar e absorver bem no meio do substrato. Que eu, como não vou desmanchar esse torrão, eu preciso garantir que ele umideça por completo. E o seguinte, essa daqui eu vou cortar esse caule. Está muito comprido. De qualquer forma, eu tenho que tratar. Se eu fosse descartar e jogar fora esse caulezinho, não ia precisar tratar. Como eu vou deixar ele aqui para ele continuar reproduzindo, eu não posso deixar ele reproduzindo doente. Então, deixa ele tratando aqui, no normal. Isso. Agora, passamos para o quê? Ah, eu quero mostrar. Não, é que a gente não explicou ainda como é que funciona o em pó, né? É. Então, vamos lá. Como que funciona? O em pó. Então, o em pó, gente, diferente do butox que você vai dissolver na água e deixar a tua planta de molho. Você funciona muito bem para quem tem poucas plantas. Então, você vai ter disponibilidade. Põe no balde, tira, bota para o vaso, não sei o quê. Então, vai te requerer muito tempo e atenção. Então, para quem tem lá poucas plantas, funciona muito bem e é rapidinho para se fazer o processo. Agora, se você já tem lá 50, 100 plantas, isso aí vai te comer a semana fazendo isso. Então, vamos para a parte que é em pó. É, isso daqui é uma opção, gente. Isso. Porque eu prefiro mil vezes já misturar isso dali no substrato. Se você tem bastante planta, na hora que você for preparar teu substrato, comprado ou não comprado, enfim, o seu substrato, você vai misturar esse pozinho, que é um inseticida, junto com o seu substrato. Aí, vamos dizer o quê? Aí, para cada 10 quilos, mais ou menos, de substrato... Não, vamos diminuir, né, gente. Para um quilo de substrato, um quilo de substrato, você coloca uma colherzinha de chá desse daqui e mistura bem. Tá bom? É mais que o suficiente. Então, mistura bem, pode plantar direto, não tem problema. O inseticida não vai fazer mal nenhum para a tua planta, a não ser que você coloque um quilo de inseticida e meia grama de substrato. Aí, pode ser que acontecesse alguma coisa, mas, enfim, um quilo de substrato, uma colherzinha de chá, mistura bem e está tudo certo. Pode plantar direto a planta e, conforme você vai regando, né, ele vai se diluindo lá dentro e eliminando com algum insetzinho, alguma praga até bom para outros tipos de praga, né, como aqueles corozinhos, todos aqueles bichinhos que dá na terra, no substrato, vai acabar eliminando. E outra coisa, se você não mistura no substrato ou se você não faz replante com muita frequência, aqui a gente não usa ele para fazer rega porque a gente vai replantar sempre a planta, já vai estar no substrato. Mas, se você for deixar muito tempo a planta, se a tua intenção é manter ela compacta, estressadinha lá no vaso, você pode dissolver um inseticida em pó e em água e fazer a rega de vez em quando também, para evitar o possível ataque de coxonilhas, tá? Isso, vai funcionar do mesmo jeito, mistura em pó no substrato ou mistura em água para a hora da rega. Aquela mesma medida também. Lá, a colherzinha de chá para um litro de água. Colherzinha de chá, um litro de água, agita bem e dissolve. Você vai fazer para o pessoal ver, né? Não, dissolver eu não vou fazer agora não, o que eu quero mostrar aqui para eles, ó, sobre as coxonilhas na parte de cima da plantinha. Esse daqui é o tronquinho da minha afterglow, ó, cheio de bebezinhos. Aqui está a parte de cima dela, que eu fiz o corte. Para que que eu fiz o corte? Não havia necessidade, porém, tem muitos bebezinhos no caule. A afterglow da folhas grandonas cobre totalmente esses bebês. Eles não estavam recebendo luz do sol nenhuma. O que acabou favorecendo o aparecimento de coxonilhas, ó. Todos eles estão com coxonilha. Então, agora, além de desenvolver melhor, porque eu retirei a planta mãe, né, cortei a parte de cima, esses bebezinhos vão desenvolver mais rápido. E do ir recebendo mais sol, agora eu trato essas coxonilhas aqui, resolvo esse problema, para que a gente possa deixar elas crescerem saudáveis. O que que a gente pode fazer aqui? Esses bebezinhos, como todo mundo já deve saber, são... eles têm pruína, ó, é igualzinho, ó, a plantinha mãe. Se eu não quero aplicar nenhum produto e deixar ter o risco de manchar eles e já começar o desenvolvimento manchado, eu posso aplicar o inseticida seco, somente seco, em cima dele aqui. Você consegue fazer isso aqui para mim, nesse maiorzinho, para mostrar para eles, Amar? Dá uma... uma empoeirada no bicho. Funciona mais ou menos, gente, para quem usa lá terra de atomácia? Terra de atomácia, o covo aplica assim também. O princípio é igual terra de atomácia, gente. Você vai... Não, bem no meinho dessa daqui, ó, onde tem a infestação de coxunilha. Você vai jogar o pozinho ali. Geralmente eu coloco assim em planta que eu tenho medo de acabar aplicando alguma coisa e manchar. O que que acontece? Você vai tirar isso aqui agora? Não vai. Vai deixar aí. Eu deixo pelo menos uma semana, gente. Não vai atrapalhar o crescimento da planta. Ela pode ficar ao sol. Não vai ter risco nenhum de queimar a planta também. Não tem problema. Pode deixar, Amar? Aqui já espalha para outros lugares. Mas enfim, o princípio é esse, gente. Não tem problema nenhum ela ficar no sol. Não vai intoxicar, não vai queimar. Se você aplica um líquido aqui, daí ela tem que ficar reservadinha do sol. Ou você já tem que lavar na hora. Desse jeito aqui, ó, não tem problema nenhum. Ela fica assim. A hora que eu for fazer a rega dela, eu vou passar água por cima. Vai sair, vai entrar no substrato. Já acaba me servindo duas vezes o mesmo inseticida. Exatamente. O mesmo inseticida que matou elas em cima, vai matá-las embaixo. Só lembrando, pessoal, que se vocês deixam ao tempo e vocês aplicarem logo em seguida chover, não vai ser muito eficaz. Mas enfim, vai ser eficaz embaixo porque ele vai descer e acabar a planta absorvendo ele. Ah, e a gente estava falando do butox e do outro ali dissolvido em água. Funciona muito bem para quem tem muito problema com coxonilha nos bercinhos. Mas o que eu recomendo? Quando for fazer a aplicação de qualquer produto, gente, seja de fertilizante, seja de inseticida, fungicida, qualquer coisa. Sempre coloque a medida mais suave do que para as plantas adultas. No bercinho você pode ter o risco de queimadura se não estiver atento com o sol. Você pode ter o risco de ficar produto parado nas folhinhas e acabar matando as mudinhas. Então você faz uma medidinha um pouquinho mais suave para aplicar nos bercinhos. Se você fizer essa misturinha e aplicar, vamos dizer, uma vez a cada 15 dias nos bercinhos, já vai te ajudar bastante. Mas como eles não podem ficar no sol forte, que senão também não aguentam, o bercinho é uma coisinha delicada, melindrosa para cuidar, quando a tua plantinha for ficando maiorzinha, quando ela for ficando mais fortinha, já vai começando a aumentar o solzinho dela. Porque ela recebendo mais solzinha diminui a quantidade de ataque de pragas. E o pozinho ali que a gente mostrou para vocês, do Atamix, do inseticida, a gente também coloca no substrato dos berçários. E isso que eu acho que é o que mais ajuda para que a gente não tenha tanto ataque, né amor, de coxonilha nos bercinhos aqui. E isso, provavelmente a gente acredita a esse produto, tanto o diazitope quanto o Atamix, ou qualquer similar, vocês podem enxergar aí na floricultura, na agropecuária e tal, e perguntar por até o similar do... Do diazitope. É, do diazitope e de outros, como a gente faz nas farmácias quando vai comprar algum remédio. Funciona do mesmo jeito. Olha lá. Já enxercou bem. Já enxercou bem. Enfim, para nós, aparentemente, é o que funciona muito bem, né, quanto a coxonilha de raiz. A gente tem, obviamente, isso aí, quem cultiva, cultiva bastante planta, não vai se livrar nunca, mas você pode reduzir a um nível que fica muito fácil de você controlar e que também não prejudica as suas plantas, né. Você consegue reduzir e também controlar os problemas que você já tem aí com isso. Lembrando, gente, que é o que a gente está até repetitivo falar tanto, mas, infelizmente, é a verdade. É observar a planta. E é o que eu costumo dizer aqui, gente. A gente vê por aí muito... Eu já falei em outro vídeo, falo de novo. Foi muito nessa onda de usa isso, usa aquilo, usa aquele outro, aquele outro, tudo como se fosse a fórmula mágica. Como se fosse um milagre, né. Agora eu coloquei isso aqui na minha planta, daqui uma semana a minha planta vai ser a mais linda do mundo. Não é assim que funciona. Esses produtos todos que tem por aí, todos eles ajudam de certa forma, mas não é o principal, não é tudo para a planta. Ela precisa de muito mais do que só isso. A planta estando fortinha, estando saudável, bem nutrida, não falta o que ela precisa, gente, ela também é mais forte para se proteger dos ataques. Quando tem o ataque de coxonilha, dessas praguinhas xarope aí, não é o fim do mundo. É fácil de resolver. Não precisa se desesperar, sair que nem um doido passando a mão, puxando tudo, destruindo as raizinhas de alimentação da planta. Tenta tratar de forma que a planta não vá sentir muito, que você vá conseguir eliminar os insetos, e não vai danificar toda a raiz da tua planta, para ela ter que se restabelecer, recomeçar do zero. A não ser que você queira mesmo fazer a poda, aí já se livra de uma vez, aí cortou e recomeça. Mas se não é essa a tua intenção, essas opções que a gente deu aqui são maneiras bem eficazes de resolver. Bem eficazes, bem eficazes. Essa outra grandona ali está aí só para bonita, ou você vai inventar alguma coisa? Não, eu não vou fazer nada, era só para mostrar para eles o caulezinho que eu cortei, para dar mais luz e para os bebezinhos desenvolverem, como eu já mencionei em outros vídeos. Bom, gente, como vocês repararam, a gente aqui falou de fertilizante, adubo, e falou de prevenção de coxonilhas e outros insetos, como pulgão, essa coisa arada, que vai funcionar, esse produto vai funcionar bem. Vocês notaram que a gente não falou sobre produtos para fungo, produtos industrializados para fungo. A gente não falou de fungicida nenhum. É, de fungicida nenhum, porque aqui a gente realmente não utiliza e nunca utilizou, né? Nunca na vida, eu nunca comprei. Eu não sei nem o que recomendar para uma pessoa usar para fungicida. Exatamente. Porque eu acredito em outras formas para cuidar da planta, para não chegar nesse ponto. Aí grandes produtores, a gente sabe, a gente entende como funciona. Pessoas que têm estufas grandes, com muitas plantas, obviamente elas vão precisar de fungicida aplicado, né, com os borrifadores grandes, né? Fungicida sistêmico, né, na verdade, para já não passar por esse problema. Porque é impossível para essa pessoa, lá com uma estufa gigante, com muitas plantas, ela ficar tratando planta por planta com outros produtos menos agressivos, né? Então, essa pessoa realmente precisa. E obviamente que existem aí no mercado fungicidas que dizem ser tira e quieta. Mas como a gente nunca usou, até o presente momento não pretende usar, não que a gente esteja dizendo que nunca vai usar, pode ser que chegue uma hora que a gente precise, mas como a gente não tem experiência nenhuma com fungicidas industrializados, com os sistêmicos, a gente não vai falar nada sobre o assunto, né? É, porque a gente sempre costuma querer trazer aqui para vocês coisas que a gente já usou, que já testou, que sabe o que informar. Não faz o menor sentido a gente vir aqui falar para usar isso, usar aquilo, coisa que a gente nem conhece. Exatamente. Eu não faria isso com as plantinhas de vocês. Eu vou deixar para falarem desse tipo de produto para quem já tem experiência. Então, tem muita gente por aí com muita experiência com esse produto, sabe que funciona, então eu deixo para o pessoal que já está acostumado. Então, a gente entende que cada um tem a sua necessidade e no momento, para nós, não é necessário. É, por enquanto, para nós aqui, ainda não foi necessário, se um dia for a gente usa, porque a gente também não é turrão desse jeito, de não querer, bem capaz, a hora que precisar de uma coisa, a gente usa e pronto. Sim, tem vários produtos aí que o pessoal usa que a gente não usa, no substrato, outros produtos minerais, etc. Mas se está funcionando para você, continue usando, continue usando, é a melhor coisa que você faz. Se você viu que a tua planta, você está usando X produto que alguém recomendou ou você encontrou e está funcionando, você está vendo que a tua planta está feliz, saudável e livre de pragas, continue usando porque é a melhor coisa que você faz. Agora, se não, não, né? É, porque aqui nesse canal é o que a gente sempre falou, a gente vai falar conforme o nosso cultivo, a nossa experiência, isso é aqui para nós. Talvez apareça gente no comentário dizendo, ah, eu fiz, não funciona, eu faço de outro jeito. Está tudo bem, está tudo certo, cada um é dono das suas plantinhas e cultiva do jeito que quiser. A gente só quer dar opções aqui para quem não sabe o que fazer, para quem está perdido sem saber por que caminho tomar. E agora que nós já tratamos as piolentas aqui, já adubamos as coitadas, as coitadas que não tem de onde tirar nutrientes, vamos mostrar um pouquinho das nossas plantas para o pessoal e se despedir, né? É isso aí, vamos lá. E aí, já estamos a postos para o encerramento, amor? É, chegou a hora, vamos encerrar esse vídeo, né? Que hoje é domingão, as pessoas têm mais o que fazer do que só ficar vendo a gente por aí, né? Então, vamos lá encerrar, né, pessoal? Olha lá onde é que eu coloquei a tolimanense do nosso replantio que a gente usou, o enraizador. Tolimanense é uma planta engraçada, a gente já andou mostrando, mas olha outra tolimanense aqui, está com um formato diferente. Nós temos até uma outra tolimanense aqui, muito bonita, que em breve ela vai estar no catálogo, é uma planta 11 já, né, amor? Ou mais. Bem maior esse pote que ela está, já é 11. Já é 11, então é uma planta 15, vamos dizer assim, quase um 15. logo, logo ela vai estar no catálogo. Aí temos lá a minha Black Rose. Eu estou mostrando a minha outra tolimanense. Está mostrando a outra tolimanense, a Gold. Então, a tolimanense é uma planta legal para colecionar, eu estou começando a gostar muito dessa planta, porque ela tem várias variações, fenotipos. Então, a minha Black Rose aí, decapitada. Decapitada não, né? Podada. Olha lá. Olha lá, eu falei para vocês no vídeo que aquela marquinha natural dela não era nenhum tipo de podre, porque já cicatrizou e já está tudo bem. É característico dela. Isso. Para quem gosta de acompanhar, né, já dá para mostrar a nossa sem ID. Olha lá. graças a Deus o fungo não prosseguiu, né? Salvamos ela, gente. Salvamos ela. Muito obrigada para todo mundo que deixou mensagens de apoio, desejando que ela ficasse bem. Está aí ela. Agora é só aguardar enraizar. É até uma coisa, ó. A gente nessa daqui não está usando enraizador. Como a gente explicou no vídeo agora, a gente usa bem pouco produto químico, né? Usa mais a natureza, vamos dizer assim, né? A gente deixa a natureza fazer o papel dela, que... Ah, e é melhor, porque senão você viu, sempre que a gente usa qualquer produto, adubo, fertilizante, qualquer enraizador, qualquer coisa. A gente fica criando uma expectativa muito grande. Eu falo isso por experiência própria. Eu, quando usava, ficava na maior expectativa, achando que ia ser assim, salvador da pátria, que ia resolver. E não é bem por aí. Vou mostrar mais uma lindona aqui. Até vou dar uma dica para vocês. Quem tiver aí com um problema com as recém-chegadas vermelhas, que a gente sabe que tem muitas aí no mercado, quem tiver a oportunidade de comprar ela ainda envasada, não desfaça o torrão dela, deixe ela no torrão original, só mude para um potinho maior com o substrato de costume de vocês. Eu percebi que ela vai melhor assim. Ela começa a responder melhor o contigo, né? Responder mais rápido do que a gente tirar do torrão e tal. Agora, para quem quer tirar, também fazer a poda, tudo bem. Ok, sem problema. Até tem uma aqui que eu fiz a poda. Mas eu aqui gosto de fazer muitas experiências, né? Então, para... Tanto para mim, quanto para depois informando para vocês. Então, uma aqui eu fiz a poda, a outra eu deixei no torrão original, só coloquei mais substrato. Agora que você está mostrando essa vermelha aqui, já aproveita e fala para o pessoal, amor, que sempre tem perguntas se você tem agavoide para venda. Tenho agavoides para venda, pessoal. O pessoal sempre pergunta se eu tenho agavoides para venda. Eu tenho algumas sim. É só quem quiser, quem tiver a fim de dar uma olhadinha, não só agavoides, outras espécies e variedades também, né amor? Tem até algumas gibiflora, né? Tem gibiflora, tem variegata, tem quase de tudo. Tem um pouquinho de tudo. Cedum, equeverias e por aí vai. Tem um pouquinho do gosto de cada um. Então, tenho sim, quem quiser, só entrar no nosso catálogo, está lá fixado, né? Fica na descrição do vídeo. Todo vídeo eu deixo na descrição do vídeo o link do catálogo. É só clicar, você vai direto para o catálogo e se tiver qualquer dúvida no processo, é só me mandar uma mensagem, perguntar, que a gente conversa. Então, pessoal, e acho que é isso, né? Espero que o propósito do vídeo de hoje tenha ajudado vocês, né? O nosso propósito foi esse, de passar algumas coisinhas aí que vocês possam usar, seguindo corretamente, que fique bem claro, a indicação do fabricante. Não vai prejudicar a sua planta e não prejudicando, provavelmente, vai ajudar ela. Só lembrar, pessoal, nada é mágico, nada é para amanhã. De uma forma ou de outra, tem que esperar o ciclo da planta. Olha aqui, eu ia mostrar minha finis do replante. Aqui vocês viram. a minha arvoreta de afines. Olha lá, gente, vocês lembram quando a gente fez o replante, mudou para esse baldão de plástico, essa gila? Olha o quanto que ela já ultrapassou. Olhando de cima, nem dá para ver o vaso mais. Ela cresceu um montão. Aí, pessoal, a minha afines. Aqui está uma arvoreta, X de pedra embaixo para calçar ela. parece que ela nem sentiu o replante, tá? Tranquilona aí, como se nada tivesse acontecido. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês consigam também colocar em prática, que se você está passando por esses probleminhas que também te ajudem a resolver. E é aquela coisa, se ficou com dúvida, se a gente deixou passar alguma coisa, porque às vezes, na hora de estar gravando, a gente não pode não lembrar de tudo, pode deixar passar alguma coisinha, mas se for a sua dúvida, deixa aí nos comentários, fala com a gente que nós vamos fazer o possível para te responder e tentar te ajudar à medida do possível, tá bom? Exatamente, pessoal. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês discordem também do que a gente passou para vocês, podem ficar à vontade de mandar lá, comentar. é sempre uma troca de experiência. Você está... Estou vendo que você anda apaixonada na minha Corderói, né? Hora de dizer tchau, Giovanni. Hora de dizer tchau, tchau, Giovanni. Ela está linda, é porque eu estou gostando muito do jeitinho, do formatinho dela, está diferente da maioria das outras. Eu tenho percebido, ela é mais redonda. Bom, nós já falamos sobre ela em outros vídeos, não vamos ser repetitivos. É isso aí, gente, nós vamos ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Não esquece de se inscrever, compartilhar, curtir, comentar. Vamos nos ajudar. Um abraço a todos, um excelente domingo, uma ótima semana. É, quem estiver assistindo durante a semana, boa luta aí durante a semana também. Boa luta durante a semana. Um beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Legenda Adriana Zanotto